No verão, todo mundo procura usar roupas leves. No caso das mulheres, tem uma peça que está fazendo sucesso. Confira na reportagem a moda dos vestidos. Curtos, longos, estampados ou lisos. Os vestidos são considerados a peça-chave da estação mais quente do ano, por serem leves e a cara do verão. Mas você sabe qual é o ideal para o seu corpo? Nós separamos algumas peças de roupas e quem vai analisar cada uma delas é a consultora de moda Bruna Pacheco. Blana, a gente começa pelos vestidos longos. O que você fala sobre esses aqui que estão separados? Nós separamos três vestidos, dando prioridade para tipos de corpo. Começando pelo vestido, aqui com o decote. Por quê? O decote, sim, ele privilegia quem tem mais busto, ele alonga mais a parte de cima do corpo. E esse vestido é bem interessante porque ele dá uma cinturada abaixo do busto, então não deixa a pessoa reta. E o vestido longa, ele está bem alta, estampado, bem colorido, que hoje está se vendo bem mais nas ruas, nas praias, que é uma tendência que já vinha há um tempo, mas agora que pegou bem forte. Outro é o tomara que caia, que também é bem comum. Esse tomara que caia é um dos que eu mais aconselho, por quê? Porque ele tem lastex, ele tem elástico aqui no busto. Então, ele segura bem. E outro detalhe, que pode sempre ficar bom, que eu aconselho é colocar um cinto embaixo, ajuda a segurar também, além de não deixar a silhueta tão reta, porque os vestidos, eles tendem a deixar a pessoa mais reta, né? Então, colocando um cinto, fica mais feminino, dá uma cintura na pessoa, fica mais interessante. Outra peça que também tomara que caia é o com bojo. Então, aqui é com lastex, aqui é com bojo. Por ser um vestido longo, acontece às vezes a gente usar um quilo de malha pra fazer um vestido. Então, ele pesa. Então, pra usar um desses, é aconselhável que a pessoa esteja com turi em dia, né? Porque senão, fica muito chato quando a gente vê aquela pessoa que fica toda hora puxando, né? Tomara que caia, porque ele tá caindo. Então, uma opção como isso é usar o cinto, que também ajuda a dar uma sustentação ali, já que são vestidos pesados. Para quem está acima do peso e para aquelas que têm um pouco mais de busto, uma dica é dizer não às estampas e ter cuidado com alguns modelos. Cuidar pra não marcar muito na lateral. É a prioridade. E eu já, por ter mais busto, então, tomara que caia não é indicado. É bom usar a frente única, que deve amarrar. Para quem não gosta dos longos, tem também os mais curtos, de diferentes estampas ou lisos. Esse é um vestidinho que dá pra usar no dia a dia. Também pode ficar mais arrumadinho por questão do cinto. Estampa de onça, poá, também muita estampa nesse verão. E o que eu aconselho nesse? Sei que a gente deu a sugestão de usar um cinto. É um vestido bem comum hoje se encontrar, porque ele é prático, ele é gostoso de usar, né? Ele tem a alcinha aqui, o topinho, e ele é todo soltinho. A consultora explica que qualquer vestido pode ser modificado para se usar em diferentes ocasiões. Basta ter criatividade. E outro detalhe que eu acho interessante é conseguir comprar vestidos que tu consiga transformar em várias coisas. Deixar ele chique, deixar ele simples. E esse é um vestido bem interessante, porque ele pode ficar totalmente informal, colocar um colar mais espojado, ir pra praia. Como tu pode colocar só com um cinto aqui, com detalhe de dourado, já deixa ele chique, né? E para as mulheres que têm seios pequenos, qual é o vestido mais indicado? Esse vestidinho, ele é bom pra quem tem... a gente falou de pra quem tem muito busto. Agora é bom pra quem tem pouco busto. Por quê? Porque ele tem esse volume, ele dá esse volume sobre o busto, então ele dá aquela disfarçada, ele dá um volume discreto, né? E fica bem interessante pra... Além, ele é abertinho, também é opção se quiser, pode colocar um cintinho, mas esse volume de cima, ele fica ótimo pra quem tem pouco busto, então. O que os vestidos fazem à cabeça de muitas mulheres, todo mundo sabe. Mas o que muita gente não sabe é que vestido também existe pra trabalhar. Não é isso mesmo, Bruna? Existem os vestidos mais formais. Fala um pouquinho sobre eles. Bem, aqui a gente separou vários modelos com vestidos bem versáteis. Por quê? Esses vestidos, você pode usar tanto eles puros, só eles, você pode usar até com camiseta por baixo, pode usar com camisa. Então, eu sempre gosto de dar opções que a pessoa possa usar muito, não ser muito restrito. Floridos, lisos, decotados e até os mais comportados. Os vestidos unem o útil ao agradável, sendo confortáveis e podendo ser usados no dia a dia. E agora que você já sabe qual é o mais indicado para o seu tipo de corpo, é só escolher o seu e aproveitar a roupa do verão.